Música Eu falei, galerinha do canal GQ Show Eita brisa, eita parça Ah, moleque Opa, vai mais um, vai mais um Távamos sem armadura, bora comer uma maçãzinha aqui Pra desfalecer aqui, mano Ó os parça já atacando as flechas aqui, mano Olha os caras, isso, taca mais, taca mais, taca mais Taca mais pro tio Brans Taca, taca mais, eu deixo Eita, o cara faleceu, mano O cara faleceu, galera Peguei essas bagaça aqui, ó 6, 7, 25, eu prefiro 7, 25, né mano O que vocês acham? Eu acho que é mais justo, né parça Eita, olha quanta flechinha o amigo ali tinha Meu Deus, cara Você tava portando as flechas, hein parça O cara tava portando as flechas Não vamos chamar atenção, não Eu quero, bora Eita porra, o cara faleceu, mano Vai, Jesus Ah, mano, o porto é umas flechas aqui Já, meu Deus O cara tinha quase um pack de flecha, mano Nossa, mano Bora ver o que ele tinha aqui Opa, ele tinha um peitoral com proteção Bora ver mais o que o parça tinha aqui Velocidade, vambora, vambora, vambora Tem eu e mais dois caras Agora onde eles estão, filho? Eu sinceramente, eu não sei Eu sei que eu tenho um pack de flecha Pra estuprar aquele nosso amigo ali Bom, vamo Eita, pre... Jesus Esse lag não é de Deus Esse lag não é de Deus Pronto, a gente tá protegido aqui Cadê nosso amigo? Olha, tem uma ponte de madeira andando ali Nossa, acerta Acerta Falece, filha da... Apareceu outro nigga, ó Bullshit, nigga Bora tentar cair ali Eita, preuga Caceta, por que eu tô tomando dano? Filha da... Pra ter me estuprado ali Eu vou estuprar esses puto que tão aqui, ó Bora ver Ele voou pro foguinho Ele foi... Ele foi no foguinho, gente Caraca, coitado dele Nossa, aquele ali vai falecer gostoso Ah, que delícia Bora ver mais um pra falecer Nossa, amigo Sinto lhe dizer Mas você faleceu agora, hein? Ih, parça Aquela já tá abzoiando nós aqui já Ih, parça Eu acho que não vai rolar, hein? Bora pegar as coisas aqui Invisibilidade Regeneração A gente não tem espadinha, mano Deception, véi Bora pegar essa picareta aqui, ó E bora pegar um chapéuzinho também, mano Ficar style, né, mano? Nossa, parça Nossa, parça Sinto lhe dizer Mas se faleceu, hein, gato Ah, moleque Faleceu? Acho que faleceu Opa Nosso parça ali, ó Galera, a gente tem mais que uma ida que uma volta aqui, né? Ô, porra Por que que eu sempre nasço bugado, mano? Que caceta, velho Galera, nascer aqui, né? Vamos estuprar agora, né, mano? Vamos estuprar Cadê o nosso amigo ali? Porra Faleceu, mano Que triste Opa, velho Ô Faleceu, galera Que triste, meu Que isso, cara Já levei dois numa tacada só, mano Dei uma piruzada já dos dois O cara faleceu, mano Faleceu, cara Tadinho do cara Que faleceu Tadinho dele, hein, mano Tadinho Faleceu gostoso, mano Bora pegar nossa Eita, porra O cara tá fudima Forima Caceta, velho Será que vale Eita, prega, mano Tô com medo do cara vir me flechar aqui, mano Eu não tenho Eu não tenho arminha, mano Eu tô bosta aqui Tô um bostã, mano Eita, ó O cara ali, o cara ali, o cara ali Bora ver se não vai tirar alguma vida dele Sendo que a gente não vai tirar porra nenhuma dele Que o cara tá de dima, mano Bora subir ali Nossa, eu quase pulei no infinito e além agora, mano Meu Deus Meu Deus Eu acho que a gente não vai chegar lá Bora, bora tentar encarar o cara, né, mano Ih, eu acho que a gente chega, hein, mano Eu acho que a gente chega, hein Bora ficar de olho, né Eita, que bando de corno, mano Que bando de corno Hum Hum O que é isso, hein, parça Caceta e uma calça Tamo pelado aqui Tamo seminu É... Caceta O time, o jogo inteiro foi pro negócio ali Bora ali pra bagaça Bora falecer esse cara aqui, ó Bora Filha da puta Cadê ele? Ih Falece, falece Faleceu, galera O cara faleceu Nós pegou as espadinhas do cara Bora comer uma maçãzinha aqui Pra regenerar a life, né O cara nasceu portando um skit aqui Pegou até uma picareta aqui Bom, bom, bom Bom, tem um cara ali, ó Hum Falece 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 Filho da mãe não faleceu, galera Só tem eu e ele aqui, mano Ah, moleque Bora pegar esse cara, galera Bora pegar esse cara Bora pegar esse cara Vem, macaquinho Vem, macaquinho Vem, macaquinho Uh Quem ganhou? Quem ganhou? Ah, galera Ganhamos, galera Ganhamos Nossa Nossa, galera Ganhamos Ganhamos GG GG, cara Easy Depois dessas partidas Ganhamos essa porra, mano Easy GG É Vamos lá, galera Então, falou, galerinha O vídeo de hoje Foi esse Se você gostou Não esquece De deixar O seu like E o seu favorito E também Não se esquece Não se esquece, galera De se inscrever No canal Pra ter Mais vídeos Como esse, galera É claro Pra ter mais vídeos Como esse Então Falou, galerinha O vídeo de hoje Foi esse Até a próxima Fiquem bem, galera Galera Fiquem bem, galera Fiquem bem